Apesar de rápida chuva que atingiu a capital, agora à tarde causou transtornos na zona norte de Manaus. Todas as ocorrências foram de alagamentos, de acordo com a Defesa Civil. Este vídeo mostra o momento em que a água invadiu as casas e os moradores eram resgatados por uma canoa no Francisca Mendes II. A casa lagou toda, ele é operado de tumor cerebral, não escuta nada, não ouve, não ouve nada, não fala direito. E os vizinhos tiveram que tirar ele daqui, olha a situação da minha casa, perdi tudo. Segundo os moradores, toda vez que chove a cena é a mesma. O motivo é por causa dos bueiros entupidos e do igarapé que transborda. A gente teve que tomar uma providência de arrumar um bote para pegar as crianças que estavam de casa em casa. Nós arriscando nossas vidas também. Em manifestação, eles atearam fogo em madeiras e colchões em um trecho da Avenida Grande Circular. A chuva na tarde dessa segunda-feira também prejudicou o trânsito na Avenida Torquato Tapajós. Este trecho ficou coberto por água e muita lama. Alguns motoristas se abrigaram embaixo dos postos de combustíveis. Este outro, encharcado pela chuva, preferiu seguir viagem mesmo no temporal. Na chuva mesmo, é, toma uma olhada, está indo para casa. Agora vamos falar de carnaval em Parintins. A primeira noite do Carnailha reuniu 15 mil folhões nas ruas do município. O bloco dos idosos que não disputa títulos foi o primeiro a desfilar no circuito do samba no Bombódromo. Depois veio o primeiro concorrente da noite, o bloco dos Belezuras, falando da prevenção contra a dengue e outras doenças. Desfilaram ainda os seguintes blocos. As Tiazinhas, Amor e Cana, Entre Tapas e Beijos, Chitara na Chapada dos mais tradicionais, Os Piratas, Panteras Cor de Rosa, Lagarço Salgado e Invasão na Folia. O presidente do Garantido, Adelson Buquerque, disse que o carnaval para ele é um esquenta para o Festival Folclórico de 2017. Não tenha dúvida, hoje vai ser uma grande festa. Nós esperamos toda a população de Parintins lá para prestigiar esse grande evento. É um momento diferenciado para nós de Parintins. A príncipe do boi dá o tom da festa. E diz como será logo mais na Arena do Bombódromo. Nós estamos preparando aí uma apresentação muito bacana, vou fazer junto com o nosso apresentador Edmundo. Então quero convidar você para vir participar para o primeiro carnaval aqui na ilha de Parintins. Não perca, venha brincar de boi com a gente que você vai se divertir bastante. Vai ser um grande espetáculo, uma grande festa. Israel Paulaim, apresentador do Garantido, desembarcou dizendo que a noite de hoje será de grandes emoções. Sem dúvida vai ser um grande espetáculo no Bombódromo, o primeiro carnaval em Parintins. Estou na ansiedade para adentrar a Arena do Bombódromo, o primeiro encontro de Garantido e o contrário. O levantador de toadas do caprichoso, Davi Açayag, também fala em noite de grande disputa. A opção de fazer o carnaval com a nossa música, né? E com certeza hoje, com certeza, a Manaus vai, Parintins vai tremer realmente com o carnaval pela primeira vez. A disputa na Arena do Bombódromo começa às 20h com o Carbinho do Boi e em seguida virá Canto da Mata do Caprichoso. A festa vai até a 1h30 da manhã. E em Presidente Figueiredo, o desfile de blocos marcou a segunda noite do Carnachoeira. Nove candidatas à rainha dos blocos de rua se apresentaram para as centenas de pessoas que foram até a Praça da Vitória. Com muita alegria e criatividade, os foliões escolheram seu bloco e caíram na folia. O bloco vira-lata que veio de Balbina, esse ano resolveu homenagear os mamonas assassinas. Pelo guia do ano, participando do vira-lata, é um bloco muito simpático, muito bom, muito legal. Devido a essa irreverência, essa alegria do grupo, então a equipe do bloco vira-lata decidiu homenagear que tem tudo a ver com o carnaval. Essa alegria, essa irreverência do grupo mamonas assassinas que é a terra. O momento mais esperado do Carnachoeira é o desfile dos blocos de rua. Esse ano, nove estão disputando o título do Carnachoeira 2017. Na Praça da Vitória, uma multidão aguardava a chegada dos blocos. Ao som das tradicionais marchinhas, muitos se divertiram. No fim de semana de carnaval, a polícia registrou apenas três ocorrências de relevância. Essas incidências já eram previstas, mas a gente está atuando conforme a determinação do comando. Nesta segunda-feira, na Corredeira do Urubuí, sairá o resultado do campeão dos blocos. E também quem vai levar o título de rainha do Carnachoeira 2017. Em instantes, mais carnaval, a preparação para a Banda do Galo. E mais, a festa da Reino Unido da Liberdade, bicampeã do Carnaval de Manaus. A gente volta já. A gente volta já. Obrigado.